O que ninguém esperava vai acontecer, você vai se emocionar. Esvazie sua bexiga porque eles estão de volta e mais aloprados do que nunca. Para sua terceira temporada na Vale TV, vem aí suquinho de pneu com a galera mais engraçada da TV. Toda segunda, 21 horas na nossa Vale TV.